CUSCOBACDES.COM Culpado Eu mereço o adjetivo de culpado Eu fui incompreensível até chamei de drama os seus dramas Desculpa o meu ciúmeo em excesso E as vergonhas que eu te fiz passar no meio do povo Todas as vezes que eu te fiz com meu ego O que doeu em você, pode ter certeza Que tá doendo em mim o dobro Mesmo sabendo que eu tava bloqueado Digitei essas palavras de perdão como eu te amo Do nada a mensagem visualizada Gelei quando eu vi o digitando e escrevi CUSCOBACDES.COM Eu mereço o sofrimento da mensagem Pra qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você enxergou que tava errado Se depender se de mim tava perdoado Eu sei que é foda carregar todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena eu não sei que você ama Eu virei dono desse chip essa semana CUSCOBACDES.COM Sabendo que eu tava bloqueado Digitei essas palavras de perdão como eu te amo Do nada a mensagem visualizada E gelei quando eu vi o digitando e recebi um Cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você enxergou que tava errado Se depender se de mim tava perdoado Eu sei que é foda carregar todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena eu não sei que você ama Eu virei dono desse chip essa semana CUSCOBACDES.COM Cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você enxergou que tava errado Se depender se de mim tava perdoado Eu sei que é foda carregar todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena eu não sei que você ama Eu virei dono desse chip essa semana Nessa semana